Carol, eu te amo muito, eu sou muito feliz ao seu lado, depois que eu te conheci, eu me tornei uma pessoa diferente, a minha vida começou a fazer sentido e eu sei que hoje ela está completa, ela se completa com a sua presença, com o seu cuidado, com o seu amor. Amor, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, deu tudo certo como a gente planejava, foi melhor ainda do que a gente sonhou, do que a gente planejou, que a gente seja muito feliz aqui pra frente. Te amo. Música Daqui pra frente eu sei que casamentos todo mundo é muito feliz, mas é muito feliz. Todo mundo fala que não é um mar de rosas, mas a gente crê e espera que dê tudo certo, na medida do possível, que a gente possa ser muito companheiro, amigo e fortalecer muito a nossa fé. Música 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 O que eu vejo nela que me impressiona muito é a bondade que ela tem no coração, de saber lidar com as situações, com as pessoas e perdoar com facilidade, eu acho que isso é um dom que ela tem. Música Como eu descrevo o Lucas, muito bondoso. É aquele que onde chega, ele cativa as pessoas, consegue fazer amizade muito fácil. Música 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 Música